Fala galera, aqui mais um vídeo Tá travado Gente, tá travado Eu insisto Perdemos Isso que é nosso Sucidote Mare 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 TeHE Mare 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 Perdei de novo galera, porque é muito difícil Esses jogo É Essa é muito difícil, né? É! Não. Não, não, está perdido. Pai, poro, não. Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, 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 não. Eu sou da doutora. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Pega o bairro, pega o bairro do chuveiro. E aí, olha, olha aqui, olha olha aqui, olha, olha aqui por aqui! O que? O que? O que? Agora. Agora tu pode olhar. Olha aqui! Prê, 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 prê Bora, abre Dá metade Perdemos De novo Deixa eu ver Vamos ver primeiro, né? Caramba, pegou tudo as mãos Viu, creio Vamos pra você contar um Menos eu tô contando, tô só vendo Eu tô só vendo Acho que é ruim se você for contar Eu tô vendo Ah, é mesmo Tem um jeito de ver Vou ter que Ah, pelo menos é pouco Perdemos de novo, galera Gente Isso é muito difícil Vamos para o mapa Sabe o que é? Aquele lugar Eu que peguei Eu que peguei Eu que peguei Eu que peguei E cadê aquela lendária lá? Que é rosa Ah, aquela... Não Aquela lá que Que é branco e rosa Que é tipo de... Eu acho que eu tô com elas Um cavalo Um cavalo Um cavalo Um cavalo Que é um desse daqui Um desse daqui Um desse daqui Um gato Um gato Sai daí gatinho Porque nós temos que fazer um vídeo Um gato Um gato Um gato Um gato Sai daí gatinho Eu tenho a estrela aqui Eu tenho a estrela Tá bom Eu tenho a tigreira Eu tenho a tigreira Esse daqui Esse daqui Não pode ver Pode ser um gato Pode ser um gato Pega Vou trocar essa Não Travou, galera É mesmo Quer trocar por essa? Olha aqui Vou trocar por essa Por essa Olha aqui É que tigreira Vou trocar por essa Tô pegando sua troca E tudo que pode Pode não Tu quer trocar essa? Essas duas aí Na zona da casa, né, galera? Ok Eu tenho que pegar essa Olha Não, me dá essa Eu gostei Esse cara Bem galdinho Eu tenho uma idade Que bem É Isso é o início Ai, eu tô bom Esse bolo Hoje é muito forte Que é muito forte Que é muito forte Esse é o meu Como Nós Perdemos Para esse Cara Vem me na bundinha Peguei Defender Segunda fase Bora Eu escolho Meu Deus Esse aí é um pouco fraco Mas é forte É muito Eu vou deixar Eu vou deixar Um lendário E o último Olha o menino Que bom Deixa ele Deixa ele Tá vendo? Deixa o lendário Por fora Olha o bicho Quem? Eu? Eu deixei o lendário O mais lendário de todos Por último Porque ele é o mais forte Se ele for um pequeno Ele vai morrer E o mais forte E o mais forte do Goku Eu vou deixar Também E o último Porque ele já vai É muito forte Não Seu que mal o Gabriel Fiquei Não O Gabriel O Gabriel Vamos na fase O Gabriel Eu só troco O Gabriel É o próximo O Gabriel O Gabriel Faz o gente Ela é próxima Não É forte Mentira Deixa eu juntar Não faz barulho Então galera Esse vídeo Está muito legal Por que? Por que? Por que? Ele está me jogando Minha muralha está forte Mas nós não perda Mas nós não perda Perdemos galera Tudo está difícil Não sei por que Tudo bem Então vou deixar com o outro Vamos sair do Vamos começar Vamos começar Então galera Esse é o nosso total Esse é o nosso total De dinheiro Então vamos gastar Quatro mil de força da muralha O que é que ele vai gerar? O que é? O que é que ele vai gerar? Ele vai gerar Aco eu estou em torno a rodeca Ele vai darを gerar Ele vai gerar Iis que ele vai gerar Deu momento Eu vou trocar, então nós vamos ter que começar tudo de novo, que eu ganhei a vela, tá bom. Ganhamos, tem que vir galera. Mais uma fase, a gente ganha uma coisa. Vou adivinhar, vou adivinhar. Adivinhar, galera, o que é? Nossa, meu dedo é feio. O vovô bota esse pichinho aqui. Vou botar esse pichinho aqui. Eu já peguei o garfinho aqui, ó. E põe espinho. Nossa, muitos! Deixa eu só colocar isso aqui. Se eu tava de travasse agora, eles iam ver quem ia ganhar. Travo, travo, por favor, travo, 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 travo. Ia ficar o maior exercício. Travou. Agora. Pé. Ah, não. Mas já foi, né? Que quando tu ia coisar, ó, tava coisadão. Ela rodou assim, ó. Não é que eu vi assim, ela rodou assim, ó. Foi, não, você coisar assim. Não, o pinteiro aqui, ó. O pinteiro aqui, ó. Ó. É tardinho, anjo. O pinteiro aqui. Aí, o pinteiro aqui, tipo assim, ela rodou. Ela rodou, ó. Eu boto ela tudo. Eu gostei. Bora arquei, bora arquei. Só mais uma flechada, né? Nós ganha. Então, galera. Vamos terminar lá desse vídeo, né? Hoje. Então, antes de terminarmos. Vamos. Então, hoje, estamos brincando de pé da papel e tesoura. E na próxima vez, vocês vão ver. Então, o que eu disse? Quando comprarmos mais cartas, a gente vai montar o álbum. E vamos ser para vir Dragon Ball Super. Então, vamos terminar o vídeo, então. Fala, Mário. Fala, Mário. Fala, Mário. Esse é o novo jogo, viu? Que eu não quis participar, porque eu tava pra jogar cartas, né? E o Gabriel, né? E... E... Fala, tá lá. Então, vamos terminar o vídeo e...